Olá, eu sou o João Jorge e eu estou aqui na Paulista, no meio de uma ciclovia, eu vim com um dentista e na cadeira do dentista eu tive uma sacada maravilhosa e eu quero dividir essa sacada com vocês. Muita gente pergunta assim, poxa, por que a gente divide sacadas? Porque acha uma coisa muito legal, por que dividir isso? Quando você ouve uma música, o que você faz? Quando você gosta dela, você aumenta, então não é do ser humano, tudo aquilo que é bom para ele, ele quer atingir o máximo de pessoas que também utilizem isso. E a sacada de hoje que eu quero trazer para vocês, que eu estive lá, que eu quero repartir, é sobre o futuro da publicidade. Você que investe na internet, você que investe em vídeos, em fotos, em Facebook, em Youtube, você que quer pela internet alcançar as pessoas, aí vai o segredo, hein? Antigamente, tudo se resumia na televisão. Antigamente, as publicidades, as propagandas eram generalizadas para todo mundo, eram os grandes comerciais, né? Como dizia, um minuto de comercial, eu gosto do Chacrinha, né? Ele dizia, alô, alô, Terezinha, né? Vamos aos nossos comerciais. Hoje em dia, com a chegada da internet, que foi o que mudou tudo isso, nós temos aí os celulares. Eu estou gravando aqui no meu celular, então você tem conexão, graças ao brasileiro que gosta do WhatsApp, todo mundo tem uma conexão com a internet no seu celular. Então, as pessoas estão o tempo inteiro conectadas, vem tudo. Só que a diferença no celular para a televisão é que no celular e na televisão também, na Netflix, nos canais pagos, você pode adiantar comerciais. Você escolhe se vai ver ou não. Meu sobrinho, ele passa o dedo na televisão quando chega na hora do comercial. Ele quer continuar vendo desenho, ele quer pular aquilo, ninguém gosta de publicidade. E graças à internet, a comunicação entre o mundo inteiro se estabeleceu. Então, as pessoas escolhem o que elas querem e o que elas não querem, com quem elas querem e com quem elas não querem se comunicar, tá? Então, o segredo da nova publicidade está em você tocar, tocar a pessoa que você quer se comunicar. Porque hoje você pode se comunicar com o mundo inteiro pela internet. Quer dizer, se comunicar não. Você pode falar, você pode mostrar para o mundo inteiro. mais comum, entrar em comum, em comunhão, você precisa fazer com que essa pessoa esteja interessada em te ver. Então, você precisa, de certa forma, tocar essa pessoa. Então, existe aí um segredo do magnetismo, como os artistas. E as pessoas gostam, e elas não sabem por que elas gostam, tá? Então, esse é o segredo da publicidade. A publicidade, hoje, ela não é mais imposta. Não adianta você fazer uma publicidade que alguém vai ver. Você tem que tocar a pessoa. E existe uma maneira de você fazer isso. Como é que você toca alguém? Como é que você faz com que ela pare para lhe ver? Isso é arte, tá? Eu sou o diretor de teatro, eu escrevi peças, eu sou ator. Eu trabalhei muito com artistas, ensinando como é que se desenvolve esse magnetismo, como é que se desenvolve esse carisma que faz com que as pessoas paguem para lhe assistir, mesmo sabendo que você está interpretando o que você está mentindo, tá? Então, se você está interessado dentro desse futuro da publicidade, de se comunicar dentro dessa rede infinita, que são os celulares, os smartphones, os tablets, os PCs, né? E a televisão está virando nada mais do que um grande celular aí na parede. Fala comigo, eu posso te ajudar a você entrar nessa nova publicidade com carisma, com magnetismo e ser ouvido, ser percebido, tocando a pessoa que está do outro lado, porque hoje tudo é comunicação. Olha, se você não está gravando vídeos, se você não está aprendendo a se comunicar, fica igual um jeca tatu, querendo fazer seus negócios andarem através aí de trilhões de conceitos aí, de gatilhos e tudo mais, não que isso não sirva, isso é interessante, é muito bom, mas não é só isso, tá? Começa a navegar em você, conhecer, porque você é a chave da comunicação, porque quem se comunica com o mundo inteiro é você, seja por foto, seja escrito, seja por vídeo, seja falado, é você. Então, eu vou ficando por aqui, se você está interessado, clica em algum lugar aí, se inscreve, tem uma masterclass que eu faço aí, gratuita, como destravar automaticamente, eu vou fazer de novo, como destravar automaticamente a sua comunicação, tá? É, não, são quatro aulas, tá? Pra você, que outros companheiros se inscreve e a gente se vê na masterclass, tá bom? Eu vou ficando por aqui, é por isso, esse insight que eu tive na cadeira do dentista foi essa, eu falei, gente, tudo mudou, da época da televisão para a época dos celulares, dos smartphones, mudou com a internet. E o que é a internet? A internet é comunhão, é comunicação. Você tem que se comunicar nesse mundo digital, senão você vai se trumbicar. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Bora se comunicar. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão. Nossa, eu bati no microfone aqui, ó. Deve ter feito um barulho, mas tudo bem. Tchau, gente. Gratidão. Apenas a gente se vê no clima. Você pode acreditar na história, é verdade. Come with me to the Firelands. Amém.